Olá pessoal, aqui é a Lerenice Camargo e hoje eu vim trazer uma aula deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer balas de caramelo ou balas toffer, como costumamos chamar, que ficam simplesmente irresistíveis. Impossível comer uma só. Olha a textura dessa bala, gente. É de se apaixonar. Bora conferir a receita? Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela com um pouquinho de óleo. Poderia ser manteiga ou margarina, o que for da sua preferência. Hoje eu vou utilizar um aro para montagem, mas se você preferir, pode ser em uma forma quadrada, tá? Qualquer forma, o importante é untar bem. Eu vou untar aqui o meu aro também. Esse aro, ele tem 18 por 18 centímetros. Por que é importante untar com óleo? Para que a gente coloque o papel manteiga e ele fique bem aderido e bem retinho no fundo da minha forma, tá? Então, eu cortei aqui duas bandas de papel e eu vou colocar uma em um sentido e outra no outro, para que fique bem compacto e bem certinho. Agora que já está devidamente forrada, vamos untar novamente por cima do papel. Esse segundo passo é importante por quê? Para a minha bala não colar no papel manteiga. Vamos reservar essa forma para assim que nossa bala estiver pronta, virarmos aqui. Eu tenho aqui uma frigideira grande de fundo grosso, tá? Poderia ser uma panela que dá super certo. E nela nós vamos adicionar 250 gramas de açúcar. É uma xícara e um quarto de xícara, tá? Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Só que nós vamos adicionar esse açúcar aos poucos, porque eu não quero que o meu caramelo queime demais, tá? Eu quero ter o controle sobre ele. Então, dessa forma, olha, é muito mais fácil. A gente adiciona primeiro um pouquinho de açúcar, vamos deixar derreter por completo. E quando derreter, a gente vai adicionando mais açúcar aos poucos. Olha só, já derreteu. Vamos adicionar mais um pouco e mexo novamente. Nesse ponto, o meu açúcar já está numa temperatura tão alta que esse derretimento acontece de forma muito mais rápida, tá? Então, a gente vai incorporando o açúcar e vai conseguindo manter o controle dessa temperatura. E vamos fazer esse processo até o final, olha. Coloca mais açúcar e mexe. E assim até terminar. Vamos colocar o restinho do açúcar aqui e agora sim terminar de diluir por completo. E olha que lindo ficou o nosso caramelo. Dessa forma, a gente conseguiu manter a coloração, manter a temperatura e chegar num caramelo perfeito. Agora sim, vamos dar o ponto que desejamos. Quanto mais eu queimar essa calda, mais escura ela vai ficar e mais acentuado vai ficar esse sabor. E assim que chegar na coloração desejada, é só desligar o fogo. Olha que lindo essa coloração. Agora vamos adicionar a nata. Eu tenho aqui 125 gramas de nata. 125 ml. E vamos adicionar ao nosso caramelo. Ainda com o fogo desligado, olha, eu vou misturar muito bem pra que fique já uma mistura um pouco mais homogênea. Caso você não tenha acesso à nata, poderia estar fazendo esse mesmo processo com o creme de leite. Dá certo da mesma forma. Só tem uma menor proporção de gordura. Assim que eu diluir bem a minha nata aqui, eu vou voltar a ligar o fogo. E vamos cozinhar um pouquinho em fogo baixo, até ele ficar bem homogêneo e mais fluido. E agora a gente mexe aqui até dar o ponto correto. E como que a gente sabe esse ponto? A gente pega um potinho com água fria e eu vou pingar um pouco dessa cauda aqui dentro do potinho, olha. E se eu consigo aqui juntar esse caramelo com as mãos, olha, e formar uma bolinha macia com ele, olha só a textura. É porque já tá no ponto correto. Se aqui endurecer e virar uma bala, porque já passou de ponto. Então ele deve estar macio ainda. Nesse ponto, eu vou adicionar a minha manteiga, que são 25 gramas de manteiga sem sal. Uma colher de sopa. E vou mexer muito bem. Aqui eu posso finalizar com uma pitada de sal. Se você tiver flor de sal, fica mais gostoso ainda. Pra quebrar um pouquinho esse doce, é só mexer tudo muito bem e nossa bala já está pronta. Eu tenho que virar ela de imediato na nossa forma. Por isso que a gente já deixa ela preparada. Eu despejo e o próprio caramelo se assenta e fica lisinho. Eu vou cobrir com plástico filme e vamos levar pra geladeira, pra que ela enrijeça e possamos cortar as nossas balas. Esse tempo, gente, de geladeira é só até firmar mesmo. Olha, já formou uma placa de caramelo. E agora eu viro sobre a minha tábua e dispenso aqui o papel manteiga. Unto um pouquinho a faca, pra que não grude tanto. Agora é só cortar do tamanho desejado. Essa receita rende em torno de 40 a 50 balinhas. Vai depender aí o tamanho que você cortar. Gente, olha essa textura. É de se apaixonar por esse sabor. Agora vamos embalar os nossos caramelos individualmente, pra que não melem. E dessa forma vai se conservar por muito mais tempo. Olha só, é só cortar pedacinhos de papel manteiga, colocar o caramelo e enrolar com uma balinha. Nós vamos fazer isso com todas as balinhas. Coloca no centro, dobra de um lado, dobra do outro, e enrola as duas pontinhas. Agora vamos colocar em um pote pra vedar bem essas balas, e garantir que elas durem por muito mais tempo. Bem vedadas dessa forma, dura tranquilamente um mês essas balinhas, e ficam deliciosas. Gente, olha essa textura. Hummm... Não tem como não se apaixonar por essa delícia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificações, e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.